Vou explicar certinho como é que funciona. Só quero mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tava meio brisando, não sabia que tinha esse bônus diário no Insane. Ganhei 100 dólares na roleta grátis do Insane, ó. Souza, 100 dólares. Ele ganhou o prêmio máximo da roletinha aqui, velho. A cada 5 dias, se você depositar no Insane, tu pode girar a roletinha 5 vezes. No caso, é uma roletada por dia. Lembrando, guys, cupom SAULO dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Primeiro depósito, cupom SAULO 100% de bônus. Cupom SAULO 30, 30% de bônus em todos os depósitos. Eu vou depositar aqui agora via... Pelo Pix, né, que a gente descobriu que tá com a taxa zero no Pix, velho. Colocar 100 dólares aqui, depositar. Aqui, ó, só mostrar pra vocês. 490 reais, 490. Eu nunca vi, de verdade, meu irmão, eu nunca vi taxa zero em sites de CS. Porque normalmente tem o IOF, velho. Tem o sorteio mensal também do Insane, tá? Se você depositar no Insane, usando o cupom SAULO 30 em todos os depósitos, você participa do sorteio mensal de uma K47 Fire Serpent 0.18. Vale 6.500 reais, tá? A cada dólar depositado, uma chance de ganhar. A casinha aqui, topíssima. Agora vamos tentar ganhar alguma paradinha aqui no Insane Isada. Mano, tem uma aqui que entrou com bônus. Aí eu me fodi, pô. Mais uma, mais uma. F bônus. Agora eu vou deixar até... Ao infinito e além, irmão. Gaeski, tira, irmão. Gaeski, do céu. Era 200 dólares, irmão. Eu tô fazendo aqui, não foda-se. Vou tirar, mano. Tirei. 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 Ok. E voltamos pro Sendol. Vou de novo, vou de novo, vou de novo. Ah! Calma, calma. Vamos dividir essas skins em skins de 25 dólares. Bora. Bora. É 5... É 5% de chance de vir 1.00, viu? Roda-se. Mano, eu entrei aqui. O maior crash foi de 5x, mano. Porra, podia ter vindo aquele 38x comigo aqui, não podia? Agora foda-se esses 5 dólares. Eu vou colocar mais 100 dolinhos, mano. Só que agora eu vou consciente, irmão. Agora eu vou consciente e respeito o Calvox. Aí, já entrou o dinheiro aqui. Coisa linda. I understand. Mine. 5 dólares. Irmão, aqui eu vou fazer o S. Já é 30 dólares, velho. 5 tá virando 30. Bomba! O 5 tá virando 30. Foda-se. 1, 2, 3, 4, 5. Irmão, se isso daqui der certo, é uma forra gigantesca, irmão. Bomba! Ah! Eu vou, eu vou, eu vou. Irmão, eu não tô aqui pra lucrar um pouquinho. Eu tô aqui pra fazer... Explore, irmão. Just relax, clã. Uma hora vai dar certo. Ah, mas não vai dar pra fazer o S do Saulão, não, velho. Caralho, irmão. 1, 2, 3, 4. É uma M9. Irmão, se a gente... Se a gente... Ah! Eita porra! Vai ter bomba, velho. Nem adianta sonhar, mano. Mano, se nós tirar agora, nós sai no lucro, certo? A gente depositou 200, tá oferecendo 180. E ainda tem 35, nós sai no lucro. Mas, irmão, nós tá querendo o lucro ou nós tá querendo a história? O lucro? O lucro? A história, não? Alexa, sim ou não? Se eu fosse você, eu iria. Vocês escutaram? Ela falou. Se eu fosse você, eu iria. Mano, aqui eu posso só clicar e tirar 180 dólares safe. Mas a Alexa sabe muito. Vamos! Vamos! Alexa, sim ou não? Sim. Ela meteu um sim. Com certeza, velho. Em um campo minado, com nove espaços vazio e com três bombas, qual a chance de ter uma bomba onde eu clicar? Aduzido de escoradar.com. Se você tiver duas bombas no tabuleiro e quatro espaços descobertos, vice-versa, esse cenário tem uma taxa de sucesso de 70%. 70%. 70% de dar certo, velho! Eu tô podendo pegar 256 dólares agora, na mão. Eu quero muito clicar aqui pelo conteúdo. Mas se der ruim, eu choro, pô. Vamos, clã. Profite é bolso. Não faça igual eu, porque vai dar merda. Não, clã. Mas eu não podia perder essa oportunidade. Meu Deus, que merda, hein? Acontece, velho. A gente tava a um clique. Acontece. Alexa, filha da puta. Porra, oportunidade eu tive. Eu tive a oportunidade, velho. Não fode. Bomba. Tá bom. Ainda bem que foi bomba. Porque se eu ganho com 16 centavos, eu ia ficar puto. Pô, clã, na moral mesmo, foi um grande NT, não foi? Deu emoção, pô. Deu emoção. Foi NT pra caralho. Foi NT. Deu emoção. Deu emoção. Só que, guys, lembrando, eu tô aqui pra fazer o conteudinho. Ia ser muito legal a gente fazer isso. Agora é sério mesmo. Ia ser muito show de bola a gente conseguir fazer isso. Mas numa situação dessa, onde você já tá, tipo, com um profite insano, não arrisca perder tudo por causa de um pouco a mais, não. Bolso. É que eu aqui quis gerar o conteudo. Quis gerar o conteudinho. Mas, né? Acontece, velho. Acontece. Então, guys, se você depositar aqui no Insanizada, utilize o cupom SAULO30. Vai te dar 30% de bônus em todos os seus depósitos. E se for seu primeiro depósito, cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Link tá aí na descrição. E caso você deposite, participa do sorteio lá do Insane. De uma AK-47 Fire Serpent 018. R$6.500, velho. Quase que R$50 virou quase R$2.000, velho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui no Insane. Eles colocaram um saldo pra mim pra eu pegar a skin pra sortear pra vocês. Vou pegar uma skin aqui de uns R$50 pra sortear nesse vídeo. Uma M4A1S Xantipos. Só pra quem assistiu o vídeo até o final. Se você quiser participar do sorteio da CM4 Xantipos de R$50, minimalware, é só comentar qualquer coisa. E o seu arroba da Twitch. De preferência da Twitch. Se não der pra ser da Twitch, Instagram. Coloca o seu arroba de alguma rede social do lado. Float 0.31. Linda. Vou sortear ela aí pra vocês nesse vídeo então. Pra quem comentar, colocar uma rede social do lado. Não esquece da rede social, tá? E o seu arroba. Não precisa colocar arroba tal coisa, porque aí o YouTube vai achar que é alguma coisa de loucura. Muito bom o vídeo. KKKKK. Minha rede social é... Dois pontos. Acabou. É nóis, meus lindos. Foi NT. Foi NT. É nóis, meus lindos.